Bardo chegou 2024 eu sei que você entende muito de perfumes e você assim como eu gosta de perfumes para o verão perfumes cítricos você tem como me passar os cinco melhores perfumes cítricos do mundo tenho lembrando que é a minha percepção no ano de 2024 lembrando é minha percepção nesta data né final de janeiro pode ser que no meio do ano no final do ano no ano 2025 eu posso mudar né porque os cheiros mudam os perfumes mudam as percepções podem mudar mas eu vou te dar um vou te atualizar a partir desse vídeo a partir desse meu sentimento aqui dessa minha desse meu conteúdo aqui nessa data tá bom nessa data então vamos lá top 5 melhores perfumes cítricos do mundo tá eu acho que vai ser mais fácil para mim montar uma lista do primeiro para o último tá do primeiro para o último tá bom do um ao quinto do primeiro ao quinto não vou fazer suspense o quinto qualquer não não eu vou mudar hoje tá hoje eu vou mudar primeiro e melhor perfume cítrico do mundo na minha opinião tá quem me acompanha no canal já até vai saber é o celebration da marca Royal Crown ou Crown tá o celebration da marca Royal Crown tá é um perfume muito diferenciado porque ele traz aí não só a campanha que a região de Nápoles Positano Ravelo mas também traz outras regiões dentro de um frasco de perfume é um perfume extremamente poderoso uma carga elevada de mentol de hortelã e limões de amalfe então uma resolução absurda é por isso que esse perfume é o melhor perfume cítrico do mundo na minha opinião é só nesse exato momento tá bom é o melhor ah mas por que que você não fez ao contrário não eu e eu eu vou fazer assim que fica eu vou mudar um pouco vamos vamos dar um segundo melhor perfume cítrico do mundo e aquaviva profumo Roma lembrando que aqui são os melhores e são os mais poderosos tá bom segundo perfume segundo melhor perfume cítrico do mundo aquaviva da marca profumo Roma tá aquaviva é um perfume mais simples não tem a enorme complexidade celebration porém o que não tem de complexidade tem de força e de concentração tá então é um perfume muito italiano um perfume inclusive muito romano né de Roma inclusive e é uma fragrância a muito intensa e muito poderosa com um toque de cipresti que dá profundidade um fundinho amadeirado e uma e um toque floral bem discreto tá de um elemento floral de uma de uma planta na verdade é mais uma planta do que uma flor que é nativa ali da da Itália eu vou deixar o nome dela aí ó aqui ou aqui eu vou colocar aí tá bom e eu fui muito profundo é um perfume é como eu sempre falo a mas essas analogias que eu faço você quer sentir o imperador romano acho que Adriano usou um perfume no mesmo estilo do imperador Adriano mesmo estilo do 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 aquaviva da profumo Roma inclusive nas das memórias de Margarete e o cenário a perfumista Anitta Anique Gotal fala que das inclusive tem o perfume de Adriano as noites de Adriano não é parecido muito com aquaviva mas é um cítrico ali com bastante tangerina mas eu acho que tá no mesmo caminho é um perfume cítrico também mas eu não vou colocá-lo aqui aqui que a Anique Gotal não desmerecendo tá bem longe desses perfumes aqui tá é uma marca mais simplista perto desses monstros que eu tô falando mas em segundo lugar é é o aquaviva da profumo Roma terceiro perfume melhor cítrico do mundo na minha opinião eu acredito que seja o Renaissance da marca ser jovem tá esse perfume foi meu perfume preferido por muitos anos muitos anos esse perfume ele tem ele é um pouco pouco parecido com o Celebration porém ele não tem essa complexidade do Celebration e também não é 100% parecido tem alguma coisa ali é falar que Renaissance se parece com o Celebration é um insulto porque Renaissance fica até incompleto de tão completo que é Celebration mas é um maravilhoso perfume eu vou colocar aqui como ter essa aqui é minha opinião não se esqueça um terceiro melhor perfume do mundo do mundo Renaissance hortelanta Girina Citrus uma notinha de rosa bem no fundo e um âmbar um toquezinho de âmbar ali só para confortar terceiro perfume Renaissance é o cheiro parcialmente da vida Timbroni na Itália Celebration é Timbroni Ravello e a Itália toda quarto perfume melhor melhor cítrico do mundo vibrato vibrato de suspiro vibrato de suspiro vibrato de suspiro vibrato de suspiro quatro vou colocar vibrato de suspiro a minha opinião melhor que buga aí que taigar de buga aí tá então o quarto eu vou colocar o vibrato de suspiro o quinto o quinto o quinto perfume que é impressionante um perfume outro perfume cítrico eu vou colocar Cri de jardim de Amalf Tá Ah, mas por que não Rainha ou Rain da Royal Crow Ele é cidre Rainha é um perfume verde, galera Parecido com o Greenhouse Treat, entendeu Para Para finalizar Para finalizar É Feio de Jardim de Amalf Bastante neroli, cítricos, flores, frutas Tem bastante cítricos também É Colocar aí Cri de Jardim de Amalf Fechou? Para adquirir todos esses perfumes Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, apertar o sino para receber as notificações Todos esses itens estão disponíveis No link abaixo Um abraço perfumado e fui, tchau, tchau